Os juízes auxiliares da Presidência e a Gerência Militar do TJPB, em companhia do Secretário de Segurança Pública do Estado, Jean Nunes, estiveram na comarca de Alagoa Grande, interior da Paraíba, a fim de obter mais detalhes sobre o assalto que aconteceu no fórum local, onde os bandidos levaram 61 armas de fogo. Um dos meliantes foi baleado e seu celular apreendido. Rodrigo Marques, juiz auxiliar da Presidência do TJ, ressaltou que o ocorrido na comarca trata-se de um fato isolado no Estado e que as devidas providências estão sendo tomadas para solucionar definitivamente o caso em questão. Estamos todos aqui solidários e empenhados no intuito, tanto de apoiar psicologicamente, moralmente o juiz, como também de alucidar esse grave delito. As equipes de inteligência da Polícia Civil e Polícia Militar estão em curso, estão em campo. E outras providências agora serão tomadas com a colaboração e a prestimosidade do Secretário de Segurança Pública. A gente está aqui exatamente para isso, para demonstrar o nosso compromisso, o compromisso do Governo do Estado em unir forças com o Tribunal de Justiça, no sentido de alucidar esse crime o mais rápido possível, dar uma resposta rápida, mas também analisar as dificuldades, vulnerabilidades que tenhamos em outras unidades do Poder Judiciário para que a gente possa, cooperando de uma maneira, através de um termo de cooperação, minimizar ou zerar esses riscos distribuídos pelo Estado. De acordo com o juiz e diretor do Fórum da Comarca, José Jackson Guimarães, surpreendido com o assalto no momento em que trabalhava, várias medidas de segurança já foram anunciadas pela presidência do Judiciário. Fiquei muito feliz da implantação de novas câmaras, do novo sistema de segurança que vai ser implantado aqui. Eu só tenho uma global iniciativa do Tribunal de que, logo cedo, já mandou toda a sua equipe, todos os seus juízes auxiliares, setor, para tentar minimizar essa ousadia que aconteceu, porque a Justiça tentou dar uma resposta muito rápida a isso que aconteceu. O gerente da assessoria militar do TJPB, Coronel Gilberto Moura, informou que as armas levadas pelos assaltantes foram recuperadas pela Polícia Militar e catalogadas pela assessoria militar do Tribunal. A gerência de segurança, mensalmente, regularmente, por soltação dos juízes das comarcas, quando nos é solicitado que tenha armas de processo para transladar para o Exército, a nossa equipe militar se desloca ao fórum e translada essas armas para o Exército. Antes disso, elas são catalogadas e registradas dentro da sistemática do Exército. Em seguida, nós comunicamos à Corregedoria, para que a Corregedoria faça a ligação entre as armas que vieram dos fóruns e as armas que vão para o Exército. Uma das ações é a implantação do projeto Acesso Seguro, que tem por objetivo controlar o acesso das pessoas que se dirigem às unidades da Justiça Estadual, seguindo procedimentos de identificação e inspeção de segurança. As comarcas de fronteira já foram todas atendidas, algumas implementadas e outras já em vias de implementação. A comarca de Alagoa Grande será atendida agora também, prioritariamente. Nós já solicitamos à gerente do fórum que faça o pedido formal da implantação do projeto aqui, para que a gente possa atender também a comarca de Alagoa Grande. E é importante, sim, a implantação desse projeto, porque a gente vai ter um controle maior de todas as pessoas que têm acesso ao interior do fórum. Legenda Adriana Zanotto